O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou a sede da SEASA Paraná em Curitiba para conhecer o programa paranaense e assinar um termo de cooperação técnica, que pretende expandir e apoiar uma rede nacional de bancos de alimentos. O acordo também foi assinado pelo governador em exercício, Darcy Piana, pelo secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e pelo presidente da SEASA Paraná, Éder Bublites, que também é o presidente da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento. O programa Banco de Alimentos Comida Boa atua em parceria com produtores e permissionários da SEASA, que doam alimentos que não são comercializados, mas que estão em boa condição de consumo. O principal negócio paranaense é ser produtor de alimentos. ter uma presença grande, forte, competente em quase todas as cadeias da produção de comida. Garantir que, de um lado, a gente tenha menos desperdício. Aqui nós estamos num banco de alimentos, em que, através dessa parceria do setor privado e do setor público, se garante a condição de alimentos que, por conta ali mais da aparência, estava indo para o lixo. E ali, quando olhado com o acompanhamento de nutricionistas, de pessoas com muita responsabilidade, verifica que aquele alimento é possível aproveitar. O ministro e o governador, em exercício, falaram da importância do protocolo assinado. De um lado, um pacto para um Brasil, para um Paraná, para Curitiba, para os demais municípios, sem fome. Do outro lado, também encontrar um caminho, uma porta de inclusão socioeconômica. Poder ter qualificação, poder abrir oportunidade para o emprego, para o empreendedorismo. E, é claro, também vamos celebrar aqui com a Abracen, aqui com o presidente da SEASA, que é o presidente da Abracen Nacional, para que possamos criar uma rede nacional de banco de alimentos. Imagine essa integração. O Brasil inteiro, toneladas de alimento que possa ir para servir à população. e que é uma parceria para a gente poder ensinar os outros centrais de abastecimento do país inteiro a fazer o que nós fazemos aqui. O termo também pretende melhorar a captação e distribuição de alimentos para pessoas em vulnerabilidade social e em segurança alimentar e nutricional. Recentemente, fomos ao Canadá acompanhando o governador Ratinho Júnior apresentar o projeto para as Nações Unidas. Então, o Banco de Alimentos é um projeto, uma referência. A gente atende 13 das 17 ODSs, projeto muito completo, que teve aceitação muito grande e um apreço muito bom pelas autoridades do Canadá. O programa do Paraná já foi premiado. Recebemos mais um prêmio no Brasil, um prêmio nacional, o prêmio Mencita, esse aqui no Brasil, onde também aqui o nosso trabalho, o trabalho do governo do Estado, da SEASA, dos produtores rurais, dos permissionários, enfim, de toda a equipe, é reconhecido. Então, o Banco de Alimentos hoje virou uma boa referência. O programa do governo do Estado beneficia mensalmente cerca de 130 mil pessoas por meio de 301 entidades cadastradas que recebem e distribuem os alimentos a instituições assistenciais, hospitais, orfanatos e escolas. O programa é voltado à segurança alimentar e nutricional e quer se tornar ainda mais sustentável a partir deste segundo semestre. A gente tem um projeto que, mais que alimentos, o nosso projeto recupera vidas. A gente trabalha com mão de obra de apenados. E esses apenados, a gente tem números, mais de 70% deles saem do projeto com trabalho com carteira assinada. Então, é um projeto de grande repercussão social.